A manifestação, hoje é 15 de novembro, feriado, estamos aqui, mas há pessoas na rua, mas um número muito pequeno, pouquíssimas pessoas foram para esses protestos, 200 apoiadores mais ou menos em Brasília, o atal esvaziado, foi esvaziado, o ex-presidente Bolsonaro não estava lá presente, existem outras convocações também para outras capitais, são 13, salvo engano, mas todas muito vazias, teve o calor também, o calorão, mas pouca gente nas ruas, Reinaldo. Versos íntimos do Augusto dos Anjos, né? Vês, ninguém compareceu a enterro formidável de tua última quimera, né? Primeiro tem isso, né? Eu acho que as pessoas estão com o Bolsonaro até uns 27 graus, no máximo. Acima de 27 graus, não, né? Me lembrou uma piada do Luiz Fernando Veríssimo, muito amigo de um amigo meu em Paris e tal, estava junto, disse, ah, vou subir, sem elevador, muitas vezes. Você mora em que andar? Ah, eu moro no quarto. Disse, desculpa, eu sou seu amigo até o segundo. Até o quarto não dá para subir. Então, tem isso. Veja só, a pauta, primeiro, de fato, acho que o calorão afastou, porque nem a emenda de feriado, né? É feriado na quarta-feira, a emenda não é tão grande assim, embora muita gente tenha feito. É que a pauta também... Qual é, afinal de contas? Esse negócio do Dino poderia ter esquentado o Dino, o Ministério da Justiça e tal, poderia ter esquentado, mas a gente vê, não esquentou também. A ver, né? Nós temos as pesquisas de opinião, o bolsonarismo continua forte na opinião e tal, mas o Brasil está indo relativamente bem, né? As coisas estão acontecendo, o país não está... Está muito longe do caos que eles anunciaram, né? Você vive um tempo de normalidade, Bolsonaro está claro, ele não tem mensagem a passar, né? Então, não tem por que inflamar também as ruas, né? Até uma parte do eleitorado antipetista ou dos brasileiros que não gostam do PT podem ter percebido que o Bolsonaro não tem nada a dizer, né? Hoje, a oposição mais ativa ao governo, ela está mais concentrada em alguns setores da imprensa e tem todo o direito de fazer, enfim, é livre para isso, do que propriamente nos partidos, até mesmo nos partidos de oposição. Do que você está falando, Reinaldo? Eu explico. Você, se eu te perguntar, você não vai saber, mas não é porque você é mal informado, até porque não tinha, não existiu. O PL tem alguma proposta alternativa para a reforma tributária? Nada. Eles são contra. Eles são contra. Ficou lá o Rogério Marinho dizendo assim, Iva, muito alto, Iva, nosso povo dizia assim, o que será que é isso? Ô, Reinaldo, o próprio senador Sérgio Moro também, né? Que é contra, basicamente, se o Lula falar... É Chumoro, então... É uma caricatura, né, cara? É uma caricatura. Se amanhã o Lula chegar e falar, eu quero dizer que a terra é redonda e nós chegamos a essa conclusão... Não, não é redonda, não. Cara, ele é um clown, né, para ser gentil, né? Depois vocês procurem aí o que é um clown. Ele é um clown da política brasileira, é senador com data marcada, porque eu acho que ele vai ser caçado, né? Por justas razões, né? Por gasto irregular de campanha, né? Difícil de se ele escapar, né? Então, assim, essa gente não tem nada a dizer. Arcabouço fiscal, qual era a proposta deles? Além de falar, Lula vai gastar muito, Lula vai gastar muito, Lula vai gastar muito. Acontece que o arcabouço era para pagar as contas do governo passado ainda, e para alguns programas sociais importantes. O próprio mercado também está mais desacelerado, né? Você vê, ouve a emissão de títulos soberanos do Brasil, ou a emissão soberana de títulos, cada hora sai de um jeito, mas, enfim, títulos da dívida brasileira, postos no mercado internacional, e comprados ali com, sim, com entusiasmo, né? Os juros que o Brasil terá de arcar no futuro com esses papéis é juros de país que é grau de investimento, coisa de país grande, desenvolvido, né? Então, assim, onde está o caos? A Bolsa bateu recorde, o dólar deu uma despencada. Cadê o caos? Não tem caos nenhum. O caos está mais em alguns editoriais, em alguns setores muito radicalizados, mesmo da imprensa, que eu chamo os extremistas de centro, porque o Brasil tem essa novidade, né? O Brasil tem o extremista de centro. Isso não tem em nenhum lugar do mundo, só aqui. Nós temos, Diego, saiba, a maior pororoca do mundo. Dizem que nós temos jabuticaba, só a gente, é mentira, também tem no resto do mundo, a gente só é que come jabuticaba. E nós temos extremismo de centro. Extremismo de centro é assim, aquela gente que não queria nem Lula, nem Bolsonaro. Ok. Só que eles não apareceram para votar, né? Quem eram essas pessoas? E há um inconformismo, sim, uma repulsa ao Bolsonaro, mas um inconformismo com o governo Lula. Então, assim, a oposição está meio concentrada aí. Nas ruas, agora foi a oportunidade. O calorão afastou. Bom, mete lá uma sandália, o patriota põe lá uma camiseta regata amarela, uma coisinha verde. E vai, né? Não apareceu. Não apareceu. Convocação feita há bastante tempo já. Tem esse fato agora que tentaram jogar para esquentar o troço, né? Tem um jornal aí, minha mulher me chamou atenção hoje, de extrema-direita. Eu estava entrevistando, como é que é? Você vai ouvir a voz da Lilian Hoff, como é que é? Quem? A ABRAPA, né? A Associação Brasileira dos Patriotas. E a pessoa estava indignadíssima. Entendeu? A Associação Brasileira dos Patriotas. Eu nem sabia. Eu nem sabia que tinha isso. Ficou um pouco essa coisa folclórica. Ah, quer dizer que amanhã não possa esquentar? Não, não quer dizer. Pode ser que esquente. Também depende da quantidade de erros que se cometem. É por isso que não pode cometer tantos. Fazer a coisa certa. É.